Música A UFSM assinou o protocolo de intenções com a Marinha do Brasil no dia 19 de maio. Através deste convênio, acadêmicos do curso de Engenharia Acústica da UFSM poderão contribuir com o desenvolvimento da tecnologia nacional na área de defesa. Junto com aquilo que nós já temos em termos de cooperação com o Exército Brasileiro e aquilo que está desenhado, praticamente concluído ou bem encaminhado com a Força Aérea um conjunto de ações e interações com as Forças Armadas buscando desenvolvimento de tecnologia fina ou seja, tecnologia que não tem apenas utilização para o meio militar ela tem utilização no dia a dia das empresas, das indústrias, de todos os setores das indústrias do Brasil. A aproximação da Marinha com a UFSM já acontece desde 2013 através do intercâmbio de pesquisadores e estagiários de graduação. Com a assinatura do convênio, a expectativa é de que o trabalho em conjunto se intensifique especialmente na área de comunicação submarina. Em especial a necessidade de desenvolvimento de tecnologia na área de comunicação submarina na área dos sonares, de todo o desenvolvimento tecnológico que é necessário para os projetos que a Marinha tem em mente. E para nós, do curso de Engenharia Acústica, essa aproximação tem sido muito interessante. O subsecretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação da Marinha ressaltou a capacidade tecnológica que a Universidade possui e a importância em ter a primeira graduação em Engenharia Acústica do país. No momento de crise que nós estamos passando no país agora nós temos que otimizar os esforços, tanto de pessoal, material e financeiro e não podemos, a Marinha não pode, de maneira nenhuma, deixar de ter a oportunidade de aproveitar a imensa capacidade acadêmica que tem e a imensa capacidade também tecnológica que existe aqui nas universidades do Rio Grande do Sul. Aqui, além da capacidade tecnológica e científica, há também um nacionalismo muito forte. É um dos estados com o maior índice de nacionalismo no nosso país e isso é extremamente importante para a gente buscar a nossa independência tecnológica. Além do reitor Paulo Burma e o vice-reitor Paulo Baiar, também acompanharam a solenidade, autoridades militares, civis e do poder legislativo, pró-reitores, diretores de centro, servidores e acadêmicos.